Olá pessoal, o presidente Michel Temer pretende escolher para o Ministério da Justiça alguém indicado pelo PMDB. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o presidente avalia no momento dois nomes para contemplar a sigla. O ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame e o deputado federal Osmar Serralho. Beltrame é defendido por integrantes da equipe presidencial diante da atual crise penitenciária. Ele tem simpatia da opinião pública e seria uma maneira de prestigiar a mudança no nome da estrutura, que passou a se chamar Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Osmar Serralho foi professor de direito administrativo e é próximo ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. De acordo com aliados e assessores, essa seria uma forma de Temer fazer um aceno ao ministro, que se incomodou com a perda de espaço no Palácio do Planalto após a nomeação de Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência. Entretanto, a cúpula do PSDB, por sua vez, também almeja o controle sobre o Ministério da Justiça. Porém, o Planalto já sinalizou que a indicação para a Secretaria de Governo já contemplou o partido. Tchau, tchau.